Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a transformação do móvel. Gente, eu não gravei os detalhes porque a pintura que eu fiz nesse móvel não foi a mesma daquele móvel que eu já tinha mostrado. Aquele outro móvel, várias pessoas me perguntaram como que eu fiz a pintura, mas eu mostrei no vídeo, só que foi bem rapidinho. Não tem segredo não, gente. É só pegar o pincel e molhar na tinta e ir passando assim de acordo que fica falhado, sabe? Só que esse móvel aqui, como eu falei no vídeo e mostrei, são madeiras diferentes, tá? Então o que eu tive que fazer? Onde tem aquela madeira mais clara, eu tive que passar três demãos de tinta e a madeira mais escura, que é realmente a do móvel, eu só passei duas. Mas antes disso, tem que lixar. Muita gente pergunta, nossa, Loísa, tem que lixar a peça toda? É, gente. Mas aqui, é uma lixa, você vai lixar superficialmente, tá? Só pra tirar o brilho do móvel. De repente, se o seu móvel já for fosco, acho que nem precisa lixar, você tem que fazer o test, tá? Então você passa uma lixinha assim, aquela lixinha mais fininha, pra tirar aquele brilho do móvel. Importante, gente, depois que você lixar, você tem que limpar a peça toda, porque fica assim com muito pozinho. Você acabou de lixar, fica cheio de pozinho. Se você não limpar bastante, a hora que você for passar tinta, aquele pó vai misturar na tinta e não vai dar certo. Então você dá uma lixadinha, limpa seu móvel todo, passa um pano seco. Se você quiser, você passa um pano assim úmido, não é molhado não, gente, assim, um pouquinho úmido pra tirar mesmo. Deixa seu móvel assim limpinho, tá? Pra não ter problema. Outra coisa, a tinta que eu uso não é própria de madeira. Nesses dois móveis eu usei tinta de parede, gente. É, tinta que você usa pra pintar parede. Eloísa, dá certo? Dá, dá certo, tá? Eu faço pra mim, aqui na minha casa. Talvez se eu trabalhasse com isso, fosse um trabalho profissional pra outras pessoas, eu usaria a tinta pra madeira. Aqui não tem necessidade, gente. Eu sempre fiz assim com tinta de parede, sempre deu certo. Não descasca, tá? É lógico que você não vai pegar seu móvel e vai passar um pano molhado nele, né? Você pode limpar, você pode passar lustra móveis, tranquilo. Então, o que eu fiz? Eu passei as duas demãos de tinta na parte escura e três demãos na parte clara. A parte clara que eu falo é aquelas duas peças que eu tive que comprar. O fundo e a prateleira. Deixei secar e passei cera. Aquela cera de passar no chão, em pasta, passei cera. Não quis passar verniz, selando, nada disso. Passei a cera que eu já tinha aqui em casa, inserei meu móvel, tá lindo, maravilhoso. E como o tom da madeira escura sobressaiu mais, então eu acho que deu assim uma escurecidinha na tinta. Vocês vão ver aí, gente. Ficou muito bacana. Eu adorei o resultado. E a parte de cima eu não pintei, tá? Eu só lixei e passei cera. Então, vocês vão conferir agora o vídeo, tá bom? Bom, gente. O móvel ficou assim, ó. Tá? Eu adorei o resultado. Olha. Deixei essa planta aqui no canto. Aqui em cima não tem como fugir dos eletrônicos, né? E ficaram aí três prateleiras que eu posso usar e abusar na parte decorativa. Porque eu amo fazer essas coisas. Eu amo trocar as coisas de lugar. Então, aí, ó. Eu adorei. Deixei mais coisa assim neutra, tá? Os cascassais, aquela luminária ali. Essa luminária, eu coloquei a foto dela no Instagram. Algumas pessoas perguntaram onde eu comprei. Gente, eu comprei nas pernambucanas. Era uma luminária prata fosca. E como eu já saí da vibe do prata, eu pintei ela e coloquei aquela alça de bambu. Ó. Ou seja, eu mesma fiz. E dá um efeito maravilhoso quando tá aceso. Ali tem uma plantinha, porque eu não vivo sem. E aquele baúzinho ali meu, que já é bem antigo, tá? Então, o móvel ficou assim, ó. Eu adorei essa parte aqui do lado. Olha como é que ficou. Deixa eu puxar isso aqui pra cá. Uma coisa assim, desgastada. Envelhecida. Usada. Isso mesmo que eu queria, tá? O que que eu fiz? Depois de secar a tinta, eu vim com a lixa e vim lixando aqui, tá, gente? Bem de leve, ó. Pra dar esses desgastes aqui. E isso aqui, o próprio pincel que fez esse efeito aqui, eu deixei porque eu gostei, tá? Então, olha só. Não é aquela peça que você vai olhar e falar assim, nossa, acabou de vir da loja, tá linda e maravilhosa. Não, gente. É isso mesmo. Usado. Desgastado, tá? E como eu já falei várias vezes, esse é o efeito que eu tô curtindo na minha casa. Aliás, eu sempre gostei de uma coisa envelhecida, antiga. Agora eu tô aplicando mais aqui em casa, tá? Todo mundo aqui em casa amou o resultado. Até meu marido falou que ficou surpreso. Que ele não esperava que ia ficar tão bom. Então, tá aí, ó. Eu adorei. E como eu falei, mais um brinquedinho aí pra mim. Pra eu poder trocar as coisas de lugar. Quando eu quiser deixar colorido, eu deixo, tá? Que eu ainda tenho uma ou outra coisa colorida. Eu posso colocar. Ficou lindo, né? E como eu sei que tem gente que vai perguntar, essa parte de baixo aqui eu comprei no ferro velho, que eu compro da Sandra, tá? E isso aqui, gente, é minha tábua de cozinha, que eu coloquei aqui em cima. Olha como é que ficou bacana. Mas não pode sentar, porque a parte de baixo ali não aguenta muito peso. Mas ficou estilo um banquinho, né? Combinou lá com o cachepô. Já me perguntaram também, aquilo ali não é um cachepô, tá, gente? É um banquinho que eu tirei a tampa e coloquei a planta lá dentro. Gente, eu me viro aqui em casa com tudo. Nada pra mim fica perdido. Nada pra mim fica encostado. Eu sempre dou um jeito de renovar, reciclar, tá? E claro, né? Sem gastar dinheiro. Esse móvel especificamente, eu só gastei dinheiro com a prateleira e com o tampo atrás, porque vocês viram que não tinha, tá? E muita gente, quando eu mencionei que ia pintar esse móvel, eu falo, ah, Loísa, deixa o vidro, vai ficar bonito. Não, gente, eu prefiro madeira. Eu acho que ficou bem melhor com a madeira. Não ia ter nada a ver o vidro aqui, tá? Então é isso, ó. A pintura é completamente diferente do outro móvel, tá? Mas como eu já expliquei no vídeo, por conta da diferença da madeira, eu tive que pintar, assim, deixar mais branco, né? E aqui em cima, ó, eu não pintei, tá? Eu só lixei e passei cera. E esses móveis estão bem naquele estilo que eu já falei que eu tô apaixonada, o estilo farmhouse, que é geralmente a peça branca embaixo e madeira em cima, tá bom? Gente, eu amei, eu tô apaixonada. Toda hora eu olho, toda hora eu quero decorar, mas vocês vão ver muito daqui pra frente esse móvel decorar de vários estilos, de vários jeitos, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem ver aí, gente, uma coisa bem simples de fazer, tá? Uma coisa, assim, bem caseira. Eu falo, se você tem um móvel que você não quer mais, se você enjoou, tá? Se você puder, se você quiser. Muita gente fala que é difícil, que não tem paciência. Gente, tem muito tutorial na internet, do mais simples ao mais sofisticado, do mais básico ao mais complexo. Aí vai depender da sua vontade e disponibilidade, tá? Confesso que eu também não tenho paciência pra fazer altos projetos. Por quê? Eu sou um pouquinho ansiosa, eu já gosto de ver a peça pronta, rápida. Eu demoro pra começar, mas quando eu começo, eu já gosto de fazer e acabou. Então, aqueles projetos que demoram muito, muito demorado, muita coisinha, eu não sou muito fã, não. Então, eu já vou logo nos mais fáceis, tá? E como eu já faço essa técnica, que na minha casa já tem bastante tempo, então aí eu aplico aqui. Outra coisa, vocês viram aí, eu não queria aquela peça branquinha, peça de loja, super, hiper, mega, pintadinho, lindo e maravilhoso. Não. O efeito que eu quis dar foi esse mesmo, de envelhecido, desgastado, de usado, que é o que eu mais, assim, tô gostando aqui na minha casa, com as minhas coisas, tá bom? Então, eu agradeço, tá? A todos vocês que assistiram, se você gostou do meu canal e não é inscrito, se inscreva, dá um joinha aí pra mim, e eu volto no próximo.